Qual é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Hoje eu vou curtir a night Tirar o cérebro da minha life Ficar de pudor, errar Mas no fundo tô online O meu mobile Da troca, vou perguntar Qual é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Hoje eu quero sair Qual é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Hoje tô querendo de lá Qual é a ideia? Meia noite e meia Preciso de relax, a cabeça tá cheia Chego de trabalho, já me chateia Tipo doente, preciso de óculos nas veias Pego no fone, ligo a camon Fone ocupado, ninguém me responde Já decidi, não vou esperar aqui Sué que tá no ponto, fez um espelho civil Pego nas guias, entro no boter Vou para o club, o mambo tá open O porteiro lá me dá um stop Men, o que que se passa? Eu tô em dia, what the fuck, man? Mas ele não explica, só me despera Tá com uma cara, tipo quer guerra Me vejo com teu trolo numa sexta-feira Barão da bandeira, diz qual é a ideia? Hoje eu vou curtir a night Tirar o stress da minha life Fica tipo, tô bem high Mas no fundo, tô alright O meu mobile Tá toca, vou perguntar Qual é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Hoje eu quero sair Qual é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Hoje eu quero tirar O nigga não me deixa O nigga não me deixa O nigga não me deixa Eu quero entrar aqui Eu quero entrar na festa Vou lhe filmar Porque ele não presta Lhe põe no YouTube Pra verem que casa é essa E logo nesse espaço que me cuia Liguei para Yuri Que no clube é da Cunha Vieram me buscar na porta Senti a luxúria Portei do tanco, raiva Mas eu tô com a patrulha Entrei Entrei Ha! Eu já tô no paraíso É de evas com maçã Cheguei Cheguei Elas conhecem o moncego E a voz desse Don Juan Vou para o bar Tô muito sério Vim pra Taralengue Isso não é cemitério DJ arrebenta Tô a sentir o som do stereo Choco um Garuzuki E uma boa zuta feio Tarrages no meio E eu que tô solteiro Vejo aqueles seios Fico sem receio Pergunto se veio Com um desses feios Me disse não creio Qual é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Hoje eu quero sair Qual é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Hoje eu quero tirar Essa noite tá bem boa E eu não posso fugir Eu nem sou um atrevido Mas eu gostei de ti Qual é a ideia? Posso deixar-te em casa Só que para mim os bradas A noite não acaba Nós temos um cubico Baby Com piscina É vida Música Bom clima Prometo que não vou ser crazy Só se quiseres Só se quiseres Hoje eu vou curtir Hoje eu vou curtir A night Tirar os testes Da minha life Fica de puto Enrair Mas no fundo Tô a hora O meu Mobile Já toca Vou perguntar Qual é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Hoje eu quero sair Qual é a ideia? 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 Hoje eu quero tirar Tila 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 Moça do jeito que rebolas não aguento mais Tem o corpo louco aquilo que me faz Estresa me apertar isso é demais Mãe Vai mais pra trás Traz Vai mais pra trás Traz Vai mais pra trás Traz Vai mais pra trás Vai mais pra trás Vai mais pra trás Vocês muito bala Tás a roça Minha pistola O gatilho já tá duro Mas não disparo agora Gata agressiva Vê como você rebola Preta que dá gosto Quer jogar com as minhas bolas Tchau 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 Tchau